Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar dos órgãos, dos sentidos. Vamos falar da visão, paladar, audição, olfato e do tato. E o primeiro é visão. A visão se encontra nos olhos. Com os olhos conseguimos ver televisão, ver uma linda paisagem, ver umas belas flores e ver um lindo quadro. O próximo é o paladar. E o paladar se encontra na nossa língua. É com a língua que nós sentimos os sabores. O sabor de um sorvete docinho gostosinho. Ou um sanduíche maravilhoso que tem o gosto do salgadinho. Ou então... Ai, olha essa careta! Pode ser uma fruta azeda ou algo que seja amargo. Temos também a audição. E a audição se encontra nos nossos ouvidos. Com ela, conseguimos. falar o telefone e escutar outra pessoa. Conseguimos ouvir o cachorro. Ou então, uma bela música com aquele fone. Ou então, uma buzina. Bibi! O próximo é o olfato. Isso mesmo. O olfato se encontra no nariz. É com ele que sentimos o cheirinho de um bolo cheirosinho. de umas flores com cheiro maravilhoso. Ou então, de alguma comida que está queimando lá na panela. Corre, mamãe, pra ver! Temos também o tato. E com o tato, nós sentimos as coisas. Ao tocar nelas, nós conseguimos sentir a textura de alguma coisa. Se é macia, se é áspera. É como se nós estivéssemos com os olhos vedados. Tivéssemos com os olhos vedados. E ao tocar, nós conseguimos definir o que era aquilo que nós estávamos tocando. Também, podemos sentir frio. E com a pele do nosso corpo, a gente sentir a temperatura. Ai, que frio! Ou então, se está calor. Que tal? Você gostou? Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E dê um like. Até a próxima! Tchau, tchau!